O que você escolheu esta profissão? O que você escolheu esta profissão desde pequeno? Os meus pais eram professores e tinha mais pessoas na minha família com professores. E para além disso, eu gostei muito de crianças e juntei ao português, que ainda é o que eu gosto mais. Há quanto tempo dedica a sua vida ao ensino? 20 anos. Qual a disciplina que mais gosta de vocionar? Português, sem dúvida. Qual é a faixa etária que mais gosta de ensinar? Gosto muito da faixa etária do segundo ciclo. Ainda são pequeninos e muito bebés. Gosto muito da literatura do secundário. Como é dar obras no Covejo Atlântico? É muito bom. Temos boas condições para trabalhar, temos alunos fantásticos. É uma família pequena, mas é muito bom. Muito gratificante. Como professora portuguesa, deve gostar de ler. Se fosse algum personagem de ficção, qual seria? Eu li uma obra da Juliette Marrelier, tem três livros e gostei muito de umas personagens de lá. Sou fã de Fernando Pessoa, portanto em termos de personagem não sei, porque eu gosto de livros que mantêm assim 100% uma personagem. Escolher uma personagem para mim é difícil. Podemos perguntar qual a história por detrás do seu braço? Ou seja, a história por detrás do meu braço é, eu nasci assim, ou colou a placenta e não desenvolveu, ou foi amputado pelo líquido amniótico. Por isso não faz tanta diferença, porque eu estou acostumada a descanser. Já alguma vez sofreu de alguma espécie de discriminação? Por causa dessa situação, não. Teve uma infância feliz? Muito. Qual foi o momento mais marcante da sua vida? O momento mais marcante da minha vida foi quando o meu filho nasceu. Não há nada melhor que ver o filho pela primeira vez. Obrigada por ter aceitado este convite e por ter partilhado um pouco mais sobre a sua carreira e vida profissional. Obrigado eu pelo convite. Terminamos assim mais um programa Magazine Atlântico. Até à próxima! Tchau! 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 Tchau!